Depois das férias O futebol espetáculo Regressa à antena Blackburn Rovers Padre Fátima Encontro dos quartos de final Da Taça de Inglaterra Estádio Ville Marie A colher esta partida Os primo-divisionários Blackburn Rovers A receberem os da 2ª Divisão Padre Fátima Já começou a partida Bola nos ingleses Está Roberts Andrews Palão Esporting Braga O Tachi Bondá Esmondá pressionado por Thiago Mete na frente E a Kalinich Andrews Michel Salgado Van Heerden Flanque direita Tem espaço para o cruzamento É o que faz Kalinich Defende Marco Na recarga A bola no poste Impressionante A falta de descuido Na defesa Bola para Pedro Moreira Tenta responder Tenta responder o padaria Zé Pedro Rui Oliveira Davido Rui Oliveira Está Thiago Veria Paula Flanque direita Excelente Silva Manuel Tem espaço para cruzamento Bola tensa Bola tensa Corta Defensiva inglesa Hoylet Paulão Novamente Hoylet Gizanes Fili Michel Salgado Van Heerden Calcanhar Roberts Passa por Couto Joga em Van Heerden Michel Salgado Excelente David A acompanhar E a tirar a bola Que mete em Couto Thiago César Tenta passar Não consegue Está Andrews Roberts Ganha novamente Couto Joga Zé Costa A variar Valen Silva Má recepção Ximondá Tem espaço Pedro Moreira Tapa os caminhos Mas ainda Ximondá Excelente corte César David Thiago Completamente Rodeado de jogadores De camisola branca Ainda Thiago Excelente Desarme Sem falta Roberts Andrews Dune Kalinic Está Hoylet Roberts Kalinic Nova oportunidade Para o Croata Defende Marco novamente Depetivo contra-ataque Impedida Para o Andrews Ximondá Para César Silva Bate no meio Thiago Não chega Bola novamente em Andrews Roberts Kalinic Tem sido o homem mais perigoso Colquinha para Roberts Tira Couto Thiago novamente com a bola David Está David Tenta por alguma velocidade E só falta De Michel Salgado Pronto e David Para bater o livre Bate em Couto E Nova falta Agora mais perto Da baliza David Vai tentar A 31 metros E batido Contra a barreira Até ganhar de cabeça Ruuu E muito alta Esta bola Fica a tentativa De remate Do defesa esquerdo Pede a baliza Para Jason Brown Hoylet Ganha a Zé Costa Metem Andrews Vai recuperar César Mas Andrews Em esforço Tira a bola novamente Ximondá Hoylet Calinetes Flanco esquerdo Calinetes Não passa por Tade Moreira Ainda Hoylet Varia Michel Salgado Van Heerden Tenta passar para Rui Não consegue Excelente Rui Ponto a pé contra Rui Van Heerden Ganha David David para Couto Couto na frente Mas antecipa Sandro Van Heerden Isto é Van Heerden Ainda que a bola Repara José Pedro David Rui Oliveira Excelente transição Tiago David David E perde Motilce na boca do lobo Ainda a bola Repara David César tem muito espaço Prefere jogar em Silva Pede boa poesia Emanuel Matos Isto é Emanuel Tenta ao cruzamento Ganha lançamento lateral Já meteu em Silva Cruzamento não parte Ainda Zé Costa Ganha Hoylet Tentativa de contra-ataque Excelente Zé Costa a recuperar Mas a bola já está em palão Andrus Michel Salgado Muito espaço à sua frente Matem Andrus Ximondá 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 Joga atrás em Kizanashvili Van Heerden Michel Salgado Muita dificuldade do Blackburn A entrar na defesa do Padre Fátima Corta David Lançamento Tem sido um jogo apático Até agora Tirando aqueles minutos iniciais Do Blackburn Aí está Oliveira Deixava-la sair Mas o lançamento Diz o outro que é para o Blackburn David Está Tiago Matem César Algum espaço Matem Tiago David Dois homens na área Bola cruzada Sansa Grande Defesa De Jason Brown A beirinha do intervalo Quase que era o primeiro gol da partida Canto para Davido É a passão de passos para a Silva Vem a Ximondá Sai tranquilo Matem Michel Salgado Aqui está no Xfili Michel Salgado Dune Andrews Hoylet Joga em Ximondá Ximondá Acompanha Silva Mas joga em Kalinich Robert Se antecipa-se Rio Oliveira E termina a primeira parte 0-0 Talvez o impacto com o gol Mas fosse o resultado mais ajustado